E aí galera do canal Não botou a nota E aí galera Vai lá E aí 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 amor roubar o meu que o amor rouba aqui e a mão no copa que o boy e embora casei fechou cadê turra bora galera cansei que vai fechar bora 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 o que a gente o que a gente a e e e e e e e e e Não me abrigue Não, ela está levando a bala Ei, crechado Ela é um crechado Eu roubei, bebê Eu roubei, bebê Acabou a barca Eu roubei, bebê Ei, nunca mais eu tinha matado os sete Eu não tô com o bicho desligado aqui Agora eu gosto de falar de tudo Eu tô morrendo por gás Corre, bebê Parabéns, vocês ficaram aí Lutinha Eu já luti Isso é muito ruim, bebê Eu tô com a barca Eu tô com a barca Tu matou com a barca Tu matou com a barca Tu matou com a barca Eu tô emocionado Caramba Tô travando com a barca Eu calo a boca Aqui, boy Cala, mano Me ajuda aqui, boy Cala, mano Me ajuda aqui, boy Namorar os seus meres O que eu faço? Eu matei um Guida de sozinho Guida Namorar? Você não vê? Eu tinha um Guida de sozinho Cala, meu Deus Cala, Jupe Cala, meu Deus Cala, meu Deus Oh, você tá achando muito, mano Eu não vou assistir, não Cala, meu Deus Cala, meu Deus Cala, meu Deus Me ajuda, mano Cala, meu Deus Cala, meu Deus Cala, meu Deus A porta dá pra matar, né? A porta dá pra matar, né? Mas foi boa! A porta dá pra matar, né? 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 A porta dá pra... A porta dá pra matar, né? A porta dá pra matar, né? o bebê pulou longe ele é o pessoal não, nem falei mais comigo olha essa merda não tá carregando o que é aquilo piscando a escapamento o que é isso aqui o piscando rar o piscando o piscando o piscando o piscando o piscando Também? Você tá perto de mim? Não! Já estão atirando aí, viu? Olha! Foi em mim! Fala com força! Vou pegar isso, mocha! É hacking! Por que? Fala em ele, ó! Fala com força! Fala com força! Fala com força! Fala com força! Eu não quero saber! Só tô de pistola! Não! Deixa pra mim! Fala com força! Graças a Deus! Fala com força! E aí! Fala com força! Fala com força! Uuuu, cometi 3! O cara do 4 LUTE nem é um buradinho, vocês são os alunos Meu Deus Eu derrubei um derrubei Eu derrubei todos os aqui Eu derrubei 4 agora Amor Caraca velho É você Caraca, eu não tenho um kit médico E a galera roubar fora do frigideiro Eu derrubei 4 de uma vez agora E você derrubou meu... Roubaram meu kit Eu... Fora, porque eu to sem nada aqui Você não deixou nem a boa pessoa? Eu também Tô sem município, só tô sem ar, só tô sem... Eu tô sem mochila, só não tô sem guarda Eu tô sem quinta e vida, só tô apanhada assim, eita Não, né? Fora Que merda Que merda Eu quero mais até sair Deixa eu ver se fosse possível Deixa pra mim Água Aí você roubou meu kill Eu estou com capacete de novo Eu estou com capacete de novo o valor de mim mano deixa só que te vida para mim Olha o carro do ovo Olha o carro Olha o carro do ovo Ei, se eu lembrei do carro do ovo Ei, se eu passo aí Olha o carro do ovo Tem um escape aqui, Raquel O que é isso? Eu quero deixar aqui o pome Eu vou salvar as minhas Eu quero deixar aqui o pome Eu vou sair daqui Amor Não tinha um cheirinho Amor Passa por mim E o que é que tem? Espera Não rouba o kill não O kill é meu Era meu O kill é meu O kill era meu Rouba a regola na cara Já calma Amor queria roubar o kill Poxa vida Homem o kill era meu Upor que é meu Não, eu não sei Não, eu não sei Não, eu sei É um bom tempo O que é que saiu? Tchau, que saiu, que eu não sei O que foi isso? É eu não Olha! Tá em cima dela não Tô com a polícia Qual é a sua? Pega! Pega aqui Eu tô com capacete de novo, viu? Eita, a Pepe caiu! Cadê Pepe? Eu tô indo Morreu Ele foi sozinho Tô com a polícia Eita 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 Eu fui por trás e peguei o cara Eita 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 Me ajuda, amor! Me ajuda, rápido! Eu ajudei vocês! Eu tô com um capacete de novo, viu? De caveira. Bora! Nesse lado aqui, ó. Eu lhe chamei pra lidar, que eu tô com 300 e pouco. Eu lhe chamei pra não ficar dando bandeira, porque agora só tem sete. É nóis! Tchau! Errubei! Olha o outro! Derrubei! Derrubei dois, derrubei! Que vida eu estou procurando? Derrubei dois, vai lá que eu estou! Derrubei dois, vai lá que eu estou procurando! Pela primeira vez na vida! Estou brincando, gente do canal! Eu sei! Tu vai jogar não? Eu vou jogar no tablet dele! 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 Porque eu não tô... Agora vai jogar! Somente! Você não está lá no time mesmo, né? Mas você é entre os 10 quilômetros, só que o 3 daqui Aí, pronto Não é isso? Entrou 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.